Fala rapaziada, beleza? Bruna Clash aqui trazendo novidades de competitivo e esportes mobile Isso mesmo, sempre trago pra vocês aí quando a gente fala de esportes, fala de mobile games Pra vocês poderem acompanhar tudo de competitivo de mobile games que é top demais E hoje, hoje nós vamos falar de Wild Tour Finals Isso mesmo, um torneio de Wild Rift que vai descobrir aí quem é a melhor equipe do Brasil, manos Isso mesmo, eles vão aí batalhar para se tornar o grande campeão num torneio nesse Wild Tour Finals Que vai acontecer com as oito melhores equipes do Brasil E como que aconteceu isso, Bruna Clash? Como é que rolou essa classificação? Bom, o qualificatório aconteceu aí ao longo de quatro qualificatórias abertas pro público E foi bem legal, eles foram somando pontos durante a competição E acumularam aí os pontos necessários pra se qualificar E as oito primeiras garantiram vaga no presencial, rapaziada Isso mesmo, vai ter o presencial e vai ser incrível Você vai poder ouvir, poder ver ao vivo tudo, mano Não vai perder nada O evento vai acontecer aí nos estúdios da Riot Games em São Paulo Entre os dias 8 e 10 de outubro Agora, rapaziada, isso mesmo, agora De sexta-feira até domingo A transmissão vai começar sempre às 13 horas Rapaziada, isso mesmo, hein? Então é o seguinte, ó, pra vocês poderem entender e saber onde você vai poder ver Uma dica muito importante Na sexta-feira, dia 8, a transmissão vai ser exclusiva na Nimo TV O link, os links que eu falar aqui vai ser sempre aqui embaixo Na descrição vão ter todos os links, todas as informações pra você poder acompanhar e não perder nada Nos outros dias, no dia 9 e no dia 10, segundo e terceiro dia Além da Nimo, também vamos ter aí transmissão no YouTube da Riot Rift BR E também na Twitch no Riot Rift BR também, rapaziada Isso mesmo, hein? Bom, agora fala da parte boa, né? A galera gosta de saber aí Bruno, mas qual que é a premiação, rapaziada? A premiação total do Riot Tour Finals é de 170 mil reais, rapaziada Isso mesmo, vão ser divididos aí entre os participantes E o primeiro lugar vai levar a bolada de 60 mil reais, rapaziada Uma bolada aí pra galera que for campeã E claro, além disso vai ser incrível Porque olha, o campeão do evento, o campeão do Riot Tour vai aí Além de ser consagrado o melhor time do Brasil Ainda vai representar o nosso país na Horizon Cup em novembro Esse vai ser o primeiro torneio internacional do Riot Rift da história Então vai ser inacreditável pro time que conseguir aí se tornar o grande campeão Além de levar a bolada, ser o melhor do Brasil Ainda vai representar o Brasil Fora, lá na gringa, rapaziada Vai ser demais E vai acontecer em Singapura Olha que top, meu Deus, mano É, meus amigos, vai ser top demais, cara E ó, tem que pensar o seguinte, rapaziada Tudo isso acontecendo E cara, em menos de um ano de jogo A Riot já tá dando essa atenção gigante pro cenário de Mobile Games Pro Wild Rift Fazendo questão de ter um evento presencial Olha que top E dando oportunidade pros jogadores competirem fora do país Cara, é uma carreira É um momento incrível pra esses jogadores E com certeza eles vão aí dar tudo pra conseguir ganhar esse torneio Com certeza Bom, e sabe o que é legal de tudo isso daí, cara? Isso mesmo Ó, nós temos muitos times importantíssimos Jogando aí essa fase final, né? Dentre os oito melhores que a gente falou, né? Que se classificaram pra essa grande final do Wild Tour Finals É, tem que destacar, claro A Só Agradece, mano A Só Agradece fez 1.450 pontos E ficou em primeiro lugar no qualificatório Cara, é muita vantagem pro segundo lugar Que foi a TSM A TSM que, cara É a Team Solo Amid Que é um destaque gigante É uma equipe internacional gigante Que tá dando show, né? Uma das maiores orgs do mundo E tá investindo demais E com uma line brasileira de Wild Rift Cara, é incrível pensar nisso daí também, cara Além deles, ainda tem a VivoCade Que muita gente conhece E nós conhecemos tão bem A Van Liberty E as novas como a Omega e a Dream Max Galera que tão chegando forte demais, cara É incrível, é muito legal, cara Pô, e sabe o que é muito top? Pô, com tão pouco tempo O cenário já tá tão forte Tão consolidado Com tão pouco tempo de jogo, cara Já tem um cenário competitivo De esporte brabo E consolidado no mercado, cara Isso é incrível É inacreditável É muito top, galera É muito top mesmo A gente só tem aí A, claro Acompanhar Prestigiar E agradecer, é claro A Riot Por tá dando essa moral Pros mobile games, galera É incrível É top Então, mano Não perca Não perca A partir de sexta-feira Vai ter O Wild Tour Finals Reunindo os oito melhores Do Brasil E vamos saber aí Quem vai ser O grande campeão E vai representar o Brasil Lá fora Na gringa Em Singapura Então é isso, rapaziada Uma passagem rápida Pra vocês poderem ficar ligados No que tá acontecendo No mundo de esportes E games mobile Então é isso, rapaziada Muito obrigado a todo mundo Que acompanhou Não esqueça de comentar aqui Pra quem você tá torcendo Nessa grande final E é claro Se você Tá de olho E vai assistir com a gente A grande final No dia 10, rapaziada Então é isso, mano Muito obrigado a todos Tamo junto É nóis E bora Wild Rift Tamo junto Falou Fui